Hoje eu enfrentei vários bosses e consegui os poderes deles, quer ver como foi? Fique até o final do vídeo pra descobrir Tá, então bora lá começar, a gente já tá equipado aqui Eu estou pronto, Siluquinha Você tá pronto? Para derrotarmos o boss Yeti, que é o nosso primeiro boss Nossa, o escudo ficou bugado Por que ele ficou bugado? Ah, tá em cima pra mim Em cima? É, ele tá em cima, ele dá minha cara Hoje, pra mim tá normal Ué, e eu também não tava conseguindo, tipo, saber colocar ele no F Ah, entendeu Enfim, vou sem escudo, porque eu tenho coragem É, assim mesmo Ó, o primeiro boss que a gente vai ter que enfrentar é esse aqui, que é o Yeti, ó Selecionamo Selecionamo? Selecionamo E agora a gente tem que falar com esses caras aqui, que vai levar a gente pra arena, ó Fala com o homem Yes Eita Eita, chegamos Caraca, ó, tá mó friozinha aqui, hein É, que é o Yeti, né Tem o vendedor de arma Uhum Vendedor de arma Tem também aqui o ferreiro Interessante O cientista Esses caras aqui vão ajudar a gente a poder melhorar nossos equipamentos depois Mas acho que agora a gente tem que solarir com o que a gente tem mesmo É, porque a gente é meio pobre aqui O Yeti é meio pobre Ó, vamos encontrar o Yeti Eita Tem cutscene, cadê o Yeti? Tá ali em cima, eu vi lá em cima Uh, que é a caverna do Yeti É a caverna do Yeti Ô, tem uma galera aí que não se deu muito bem não, hein A galera aí Olha o Douglas aí, o Douglas passou Eita Nossa, que bonito Bonito mesmo Ih, começou, vem, vamos Ah, eu tô sem escudo, família Pronto, vem, vem Tó, tó Nossa, ele não tinha Eita Tô indo, tô indo, tô indo Nossa, cuidado, ele tá girando, ele tá girando Nossa, cuidado, Sinuqui Cuidado Nossa, tô divacetando Vem cá, Yeti, vacilou Nossa senhora Vacilo só porque eu tô sem escudo Tô vivo, tô vivo Tem como dar dodge Dá o quê? Ah, aperta shift e pula Ué, meu cambalhão, parça É, tipo um dodge Tá, vem, 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 vem Vamo batendo, vamo batendo Nossa, cuidado Nossa senhora, tomei Come um bife, come um bife Vem, 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 vem Vem, vem que eu tô nele Vem que eu tô nele Meu Deus do céu, cara Nossa, se... Sai Sai, peludo Chewbacca Meu Deus, eu vou morrer Não vou não, não vou não Calma, calma Tá, esquivei, esquivei Você tá bem aí? Tô bem, mais ou menos Você tá com bastante vida Bastante vida é uma palavra muito forte Ele tá vindo atrás de mim Quando ele vem atrás de mim, tá safe Tá, tô Oi, tô lá Tô batendo nele Meu Deus Ui Ai Tô indo salvar, se não quer Ai, ai Tá, tô bem, tô bem Ele tá quase morrendo Ele tá quase morrendo Falta pouco Tá Boa Meu Deus Nossa, desviei Eu só tô muito em brinde Que eu bato Vamo Boa Boa A gente derrotou o primeiro Iate, vacilão E agora, como a gente pega o nosso prêmio? Agora acho que a gente tem que voltar E não, eita Tem um brother aqui A gente tá correndo Brother, brother Ah, tá aqui, ó Arena Keeper Fala com ele Quer sair da cena sim Queremos Voltamos Ganhamos coisas Cadê meu prêmio, moço? Eu não sei se ganhamos Ô, moço Nós ganhamos coisas Ô, moço E o prêmio Eita O que vai pegar coisas, será? Não sei, mas tem uma cidadezona pra lá, enfim Bom, vamos descobrir Tá, a gente voltou Porque olha só E matou ele mais uma vez O tanto de coisas que ele derrotou foi É, a gente descobriu que a gente não pegou umas coisas, ó Vem pra cá Exato Ah, eu pego umas coisinhas também na cidade Mas acho que vai ser tão necessário assim Ó, tem uns baús Ó, tem outras coisas no baú Vê ali Tipo essas coisinhas aqui Eu já tinha pegado um serrinho Isso aqui a gente Esse coisa aqui A gente encontra na cidade também Sabia? A gente encontra na cidade? Dá Tem algumas coisas que a gente encontra na cidade Tipo esses ouros, esses ferros Mas acho que o que mais Tem mais coisa aqui, ó O que mais dá é só tipo diamante Essa coisa é derrotar os bichos mesmo Faz sentido Ó, aqui ó Tem mais um baúzão pra cá E da última vez o boss não tinha dropado as coisas? Tinha? Acho que talvez tinha A gente foi... É Ó, tem um totem aqui Eu vou deixar com você, ó Ah, totem Totem, totem é bom Agora sim a gente pode pro próximo Sim Inclusive dá pra colocar a estátua dele lá na cidade Verdade, a gente pode fazer isso primeiro Tá, mas você sabe onde colocar a estátua? Não faço ideia Eu também não faço ideia Ó, a gente tem um mapinha Talvez dê pra ver É, eu tava tentando ver no mapa Nossa, aí Aí Não tem o mínimo indicador De onde poderia ser esse negócio, hein? Ah, eu tô vendo algumas carinhas Mas eu não sei qual que é a carinha do bicho Pode crer Eu tô vendo umas carinhas Mas eu não tô... Eu tô vendo também Mas a carinha do Yeti Será que é essa aqui, ó? Achei, 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 ó Achou? Achei, é pra cá, ó Pra cá Essa aqui? É pra cá, ó Pra cá Essa aqui mesmo? Eu consegui uns cachorros quentes, hein? Ó, essa casinha aqui mesmo, a dele? É aqui, ó Ah, que maneiro Nossa, que bonito Ficou estiloso, ficou estiloso Pô, esses carros aqui Dá pra não mexer? Nossa, agora é o nosso Não, é quebrado, não Ih Entrei Vai É nosso, fi É nosso, fi É nosso, é nosso Vamos lá derrotar o próximo boss No estilo, fi, ó Já paramos logo aqui na frente O poçantão Ó, e agora o próximo boss É esse aqui, ó Esse aqui O que ele é? O que ele é? Ele não sei o que ele é Não sei também Parece que tem usado uma armadona Thunderlord Ele é o lord do trovão Eu vi que vai ser bom Tá, chegamos nele Ó, mas antes da gente ir Vamos ver se tem algo Pra gente trocar aqui, ó Ó, esse cara Ele vende muita coisa Vamos ver se tem coisa pra trocar Esse foi o Apple Seller aí É um moço que vende bastante coisa Ele vende de coisas Você tem dinamantes Os caras aqui só trocam diamante Logo me recusaram Eu tenho, você quer o que? Por quê? Não, é que tem coisas aqui, né Ele vende arminhas estilosas? Vende arminha de diamante Com afiação 2 E uma espada de netherite Nossa, espada netherite É se brabo, hein Dá pra comprar duas pra nós Nossa, comprei então Comprei Nós vai marretar esse, mano Cadê? Droga aí Nossa, estouramos, estouramos Vamos embora Acabou nossos dinamantes É o quê? Acabou nossos dinamantes A gente pega mais, a gente pega mais Isso não é o problema Vamos rolar a arena Eita o homem ali Nossa, que estiloso Olha o homem ali Eita Eu achei ele estiloso, tá Pô, estiloso mesmo Nossa, vamos, vamos Pegou Eita, cuidado Sai da zona Sai do círculo Sai, sai, boa Nossa, eu saí, hein Roubou, roubou, roubou Tem maçã dourada, filho? Cara, nem sabia Nossa, quero saber sim Vai pra cima dele Vai pra cima dele Ai Olha fora Que isso, filho Das estrela onde? Ai, ai Ai, socorro Sinuquinha do céu Sinuquinha Ele é poderoso Ele é poderoso demais Calma Vai pra cima dele, vai pra cima dele Meu Deus do céu Calma Ô, irmão Onde que você é duas estrelas? Você deveria dar umas oito? Nossa, acho que a gente devia ter gastado em armadura Eu também acho, hein Aqui é armadura A gente ia precisar de mais Ah, armadura é coisa de vacilão É espada Nossa, cuidado Tô bem Tô bem Sai dele, sai dele, sai dele Nossa senhora Olha o poderzão dele Tem, tem, tem Minions Tem bichinhos Tem bichinhos Mata os minions dele Calma, calma Boa, mata os minions dele Só atrás, só atrás Calma Boa, ó Ele tá quase metade da vida Cuidado, sinuquinha Vou te ajudar, vou te ajudar Tá, tô aqui pra te ajudar Bora Vem, irmão Vem do soco mesmo Pronto Tô bem Tá bem, tá bem? Tô bem Tá, volta nele ali Boa, boa Tô aqui nele, tô aqui nele Tô aqui nele Ó o combo, ó o combo PVP, PVP Ai, tá quase, tá quase Nossa senhora Opa, aquele é muito forte Como que era essas duas estrelas Eu também não sei Minhas boas são do lado Tá indo pro Beleléu já Meu Deus Eu só tenho dois corações Ai, socorro Cuidado, cuidado Eu vou usar poder Ah, ele vocou Ele vocou minions Tá usando poder ainda Tá, se nós puxar o minion Enquanto ele usar o poder é bom Nossa, não deixe os minions Explode Eu quase morri Eu tenho três corações Eu tinha uns corações Meu Deus do céu Vou pra cima, vou pra cima Vou pra cima Eu vou, vou nele também Ai, tem dois corações Eu confio em vocês, sinuquinha Ai, eu tenho dois Ai, socorro Vamos aí, cadê Ai Vai, vai, sinuquinha Falta pouco Eu tenho Eu torcei escudo E um sonho Yes Sinuquinha Que isso Como é isso? Pega aí, pega aí Que isso com o coração Vicky Que que ele dropou de bom? Dropou a estátua dele E um casco de tartaruga Que que é isso? Casco de tartaruga Ó, tô Cadê você? Eu acho que é um cacepete dele Ó, um cacepete dele Eu roubei Mentira, usa aí, usa aí Usa aí, usa aí Eu acho que esse capacete dá poderes Tira esse capacete, usa ele Ó, que bonitinho Me sinto do Egito Você se sente do Egito? Acho que você tem poderes agora Será? Com a certeza Corta o shift aí Um negocinho Ai, eu tô vendo que eu tenho Coisas de tartaruga Como assim? É a respiração aquática Nossa, deve ter mais coisa Tenta aí Um socadinho Um shift Deixa aí Me dê, deixa eu tentar Deixa eu sumo Rodizinho Ai, nossa Você invoca a sua espinha Meu Deus do céu Que susto Aí, seus filhos aí Bigodudo Oi, filhos Ó, tem um baú pra cá Nossa, pode crer É bom a gente pegar Pô, mas um totem Pega pra você O que? Um totem Totem? Nossa, eu tô aceitando Tô, 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 tô Aqui, ó Obrigado que eu tô aceitando demais Que foi sofrido pra mim Você quer estar com massa dourada? Não Só alguma Ele me agrediu Feio mesmo Será que tem mais coisa pra aqui? Eu não sei Eu tava procurando Ah, tem um baú escondidinho aqui, ó Olha que pilantragem Esse baú aqui Nossa, que pilantra Pega aí, pega as coisas aí Tem que ter mais coisa? Eu acho que não, hein Acho que esses baús são todos Acho que foi Nossa, comida é o que não falta também É, é rangão Nós tem Tá, agora o terceiro? Calma aí, calma aí Calma aí Vamos deixar a estátua dele lá Ah, verdade A estátua dele, sabe a estátua dele? Deixa eu dar uma observada A estátua dele Eu acho que a gente vai precisar do carro Não, não vai não Caralho, não é aqui um carro ou qualquer coisa? É aqui pra cima Não, vai precisar do carro sim Dá, pega lá o carro Vou pegar, vou pegar, vai Pega o carro Peguei, peguei o possante Sobe Ei, então aqui vai vai É pra cima aqui Calma, eu não consigo ver o mapa Vai, vai pra cima Vai, sobe, sobe Pra cá? Isso, vai Pode ir Tá, para aí pra descer Tá, aí segue a rua Segue a rua Segue a rua Tô seguindo, tô seguindo Isso, segue a rua Tem uns buguinhos aqui Os buguinhos Segue a rua Isso, calma Agora deixa eu parar aqui Tá, é pra cá Meu Deus Me perdi Pra cá? É pra aqui De cima Vai cá pra cima Dessa montanha, eu acho Vai ter um caminho Ah, eu tô vendo Ah, eu tô vendo Vou pra cá Tem um caminho Tem um caminho Tem um caminho Calma, vamos fazer o caminho Achamos o caminho Achamos o caminho Tem uns pelicanos aqui Meio meio nessa igrejinha Pelicanos? Nossa, uns pelicanos mesmo O que que é isso aqui? Meu Deus, é a igreja dos pelicanos Meu Deus, vamos embora Essa igreja dos pelicanos maluca Amei, senhor pelicano Amei Nossa senhora Não nada uns pelicanos Sim Tá, agora é pra cá Aqui, ó Tamo chegando É aqui, ó Aqui, ó Nossa, que brabo Brabo mesmo, bonito mesmo Isso é brabo Isso é brabo Não é por nada não Tem um logo pra roubar aqui, ó Já rouba aí Pega as coisas, pô Sabe o que eu tô pegando Não, eu roubei, roubei Só a massa dourada É isso que o bom não precisa Agora vamos pro próximo bicho Tá, agora o terceiro boss Esse daqui Você tem algum palpite Do que ele seja? Ó, só sei que ele é de deserto Tem uns cactos aqui Parece um barco, mano É, sei lá O nome dele é lizard Ele é um calango É, ele deve ser um calanguinho Ele deve ser um calango desértico Aparece, calangão Ó, e é um desertão mesmo, hein Nossa, pera Pera, pera Você não tem dinamante aí pra nós? Tenho 12 Quanto? 12? É Você pode comprar de armadura, de roupinha E aí Olha Hum Com 12 É Dá pra comprar duas botas Pera Pera, vê nesse cara aqui também, ó Deixa eu ver Qual o cara, esse? É Alô, moço É Ih, pra mim ele tá bugado Ele o quê? Pra mim não aparece nada Ixi Tá, pera Me dropa Ah não Eu acho que ele só conserta a minha Mas acho que tem que falar com esse moço aqui pra comprar as coisas É Eu acho que é Pô, compra aí pra nós, então Nossa, uma armadura em diamante ia ser bom, hein Você quer um pézinho? Pode ser, pra nós dois Só pra nossa resistência aumentar Um pézinho Vou comprar um pézinho Pronto A situação, a situação não tá fácil não Tá Um pézinho Aí, boa Um pézinho pra você Um pézinho pra nós Boa, Fita Ó, protegemos mais nós já Tão protegido Agora você ainda tem esse super capacetão? Ó O calango Cadê o calango? Eu não sei onde tá o calango Eu não sei onde tá o calango Eita Nossa, que pançudo O que é isso? Ele suga Nossa, ele puxou nós Ah, ele é o devorador das dunas Eu caí Onde você caiu? Eu caí aqui no meio Sobe, cabeçudinha Tem uma escada Nossa, ele joga fogo Calma Cuidado com o fogo dele Tá, mas ele não parece tão forte não Vamos Nossa, ele jogou Calma, tô voltando pra aí Tô voltando pra aí Vai, cabeçudinha Vai, cabeçudinha Abate no cabeçudão E, e, e E volta esses bichinhos Ai, verdade Calma aí Agora, eu não sei Eu vou ter que Eu confio Aí, eu invoco Nossa, ele tem o gijimão aí Se ele tem o gijimão dele Eu tenho os meus também Caraca, ele tem gijimão muito sinistro Vamos O gijimão dele dá um veneno Veneno, nossa O que é isso? Ele evitou Tá ganhando meteoro Calma Calma Calma, que é o meteoro Ai Eu preciso sobreviver Fui meteorado Também Nossa, tô sendo bastante Calma, tamo bem Ele tá levitando aqui pra algum motivo Vem, é o combas 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 Meu Deus, para de jogar nós pra longe Não aguento x1 franco, né Eita Ai, ai Quanto bicho Ele tá brincando de ping pong com nós, não é possível Nossa, me jogou fogo Não, não Fogo é ruim demais Eu tô conseguindo sumonar meus bichos Não, fogo é ruim demais Nossa, acabou minhas maçãs douradas Oi Acabou minhas maçãs douradas Meu Deus, não acredito Calma Eu tenho aqui mais pra você Pô, tirei um danão dele, hein Pera, será que na arena dele não tem mais maçãs douradas? Calma, tô Calma, calma, calma Tô debaixo da ponte, escondida O ruim vai ser achar essas maçãs douradas agora Então Eu tenho mais aqui pra ti qualquer coisa Mas na teoria, assim como todo boss, deve ter Eu não sei se... Aqui, achei Nossa, achei uma espada de amante Ah, espada de amante Nós já temos a melhor Cadê você? Cadê você? Tô pra cima dele Tô pra cima dele Nossa, tô indo te ajudar Tô indo te ajudar Cuidado, cuidado Cuidado com esse poder Nossa, meteoro, fi Eu não tô entendendo porque eu não tô conseguindo usar meus bichos Ai Foi Round 2, round 2 Tá, a gente já conseguiu tirar uma boa vida dele Tô aqui, fi Tô aqui, fi Vamos, vamos Deixa não, deixa não Vem, Calangudo, vem Tá morrendo Tá morrendo Tá morrendo Tá morrendo Tá morrendo Vai, o último hit é seu O último hit é seu Acerta Calangudo, acerta Calangudo Boa Nossa, que animação bonita Glória a Deus Ai, eu dropou coisa Já logo peguei, fi Peguei Eu já vi mais coisinha Ele dropou poderes insanos É, dropou Tá, qual que é o poderes insanos dele? Esse aqui, quer ficar pra você? O que é isso aqui? Eu acho que só atira a bola de meteoros Dune, devoro e meteor Ei, joguei fogo Olá, olá, olá É isso mesmo, ó, se liga Eu vou usar aquele sapato aqui na frente, ó Tá Toma Pô, poderoso, poderoso Poderoso Será que a gente acha um baú fácil por aqui? Pô, eu tinha achado um daquela vez lá Que eu peguei as maçãs douradas Mas eu só achei um mesmo Eu achei um aqui agora Não sei se tem mais Que lugar aqui é mó grande, véi Porque aqui é grande mesmo Não sei se tem mais